Oi pessoal, tchau pessoal, só que não Ah, hoje a gente não pode falar oi pessoal, tchau pessoal Hoje a gente vai fazer um vídeo de médico É E... Eu vou ser a médica Vocês acham que eu vou ser uma médica boa Ou uma médica maluquinha Ou ruim Escreva nos comentários Mas antes de começar, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder nadinha É Então vamos começar Vamos Então pessoal Eu vou ser a secretária E a médica da minha sua paciente E... Então vamos lá E... Ah... O telefone está tocando Deixa eu ver quem é Alô? Alô? É... 4 horas da tarde Uhum Então... Pode esperar A gente já tem uma sala de brinquedos Até a médica te chamar Brinquedos Tem uma bola Tem uma boneca Tem um pop-it Um boneco Uhum... Um cofinho de barbão Que eu não sei pra que que é Irmão... Irmão... Então pode esperar até a médica te chamar Yeah Erro de gravação de novo Em... Ah! Ah! Senhor Daxi Lari No corno É Daxi Ok? Ok? Ui Uhum Uhum Eu sou me Ei Vem Vem pra cá Nhau Ah! 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 Você simplesmente Vem, 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 porque se você se comportar eu vou te dar um prêmio. E vamos lá, vamos ver como está você, abre bem seus olhos, deixa eu ver, tudo ótimo, o outro também, vamos ver o que tem no nariz, tem. Barata, crocodilo, chaparé e elefante. E pina. Agora vai. Está sentindo alguma coisa? Ah. Morte. Está sentindo alguma coisa nos seus dentes? Ah, ah, ah. Então está tudo bem. Noído. Tem jacaré, elefante, cavalo, onça-pentado. Na outra tem barata, gato, cachorro, rato e dinofauro. Agora, deixa eu ver sua barriguinha. Deixa eu ver o teste. É um teste de paquinha. Sim, tá, agora usou o bem. O meio, então não dá pra ver. Ah. Tá, mas vai ficar tudo bem. Então, já que você se comportou, vem cá. Vem. Você pode escolher isso, isso ou isso. Qual dos três você quer? Ó. Quero escolher isso daqui. Não pode. Por quê? Porque esses aí é pra outro. Vamos lá, ó. Qual desses três você quer? Eu quero é esse. Esse, pode escolher mais um. Esse aí é de brilho. Olha só o que ele faz, pessoal. Vem, ele brilha. Esse link, tá parecendo um gigante. Toma, toma. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O telefone tá tocando. Davi, erro de gravação de novo. Davi, carinho, o coração é assim. Aqui. Tá. Erro de gravação.